Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e dando continuidade a nossa série de vídeos aí de melhores, né, favoritos do ano de 2020. Vim trazer então a categoria olhos e finalizadores com os melhores, né, que eu utilizei no meu cabelo esse ano de 2020. Se tu gosta desse tipo de vídeo, já vou pedindo pra tu deixar aquele joinha maroto, né gente, que isso ajuda demais a divulgar o vídeo, ajuda demais no crescimento do canal. O YouTube entende que o vídeo é relevante e passa a divulgá-lo aí pra mais pessoas, então você contribui diretamente pro crescimento desse canal. E se tu é novo, né, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui, vamos lá conferir o nosso top de hoje. Então, né gente, se tem uma coisa que eu me apaixonei mais ainda esse ano de 2020 foi por olhos e finalizadores, que até então era uma coisa que eu investia sim, mas de forma mais singela, né. Esse ano eu me joguei, principalmente nessa Black Friday, e enfim, eu já vim trazer pra vocês os melhores olhos e livings que eu utilizei no meu cabelo esse ano que eu despassou, que eu amo, que eu mega recomendo e que eu já recomendei várias vezes pra vocês aqui no canal. Vou começar então trazendo dois baratinhos que são maravilhosos, que trazem um resultado incrível, melhor que vários olhos mais caros que eu já utilizei no meu cabelo, que são os dois olhos do Avon, tá, tenho aqui o Argan e Camélia e tenho o Argan e Coco. Ambos são livrados aí pra técnica de low pull, não possuem parabéns na composição e são dois olhos incríveis que embelezam e tratam realmente o nosso cabelo. O Argan, vamos começar falando sobre o Argan e Camélia, que é uma versão mais light, digamos assim, do Argan e Coco, que é uma versão mais pesada. O Argan e Camélia eu recomendo pra cabelos de normal a fino, que não sejam tão ressecados e tão danificados assim, e que precisem de um óleo pra auxiliar no processo de finalização, controle de frizz, deixar o cabelo extremamente brilhoso, macio, sedoso, sem pesar os cabelos. Traz um resultado de tratamento incrível, com certeza amo e com certeza mega recomendo, tanto que eu tinha embalagem pequena, tá, essa aqui já é embalagem grande, porque realmente muito bom. Tanto pra você aplicar pra afinar o seu cabelo, como também pra fazer reaplicações ao longo do dia, que com certeza tu vai conseguir fazer a aplicação sem deixar os teus cabelos pesados. Já o óleo de Argan e Coco é uma versão mais densa, mais pesada, mais concentrada, que eu recomendo principalmente pra cabelos mais ressecados realmente, mais debilitados, e que precisem de uma nutrição power aí nos fios. Além de controlar o frizz, assim como o Argan e Camélia, o Argan e Coco auxilia mais no controle do volume dos cabelos, eu com certeza amo, com certeza recomendo, dois favoritaços do ano de 2020. E além desses dois, outro que eu vim trazer pra vocês e que eu não tenho mais, porque eu utilizei até acabar, é o óleo de cauterização também do Avon, gente. Ele é maravilhoso, em disparado, um dos melhores óleos que eu mega recomendo pra cabelo extremamente danificado, elástico e quebradiço. É um óleo realmente pra um cabelo que tá lá no vale da sombra da morte e precisa de um produto pra ajudar a doar resistência, doar força e nutrição aos cabelos. Ele é proibido, tá? Tanto low quanto no pool, não tem parabéns na composição, é um óleo bifásico e consegue trazer um resultado incrível. Tu sente o melhoramento do ressecamento do teu cabelo quase que instantaneamente, à medida que tu vai aplicando nos teus fios. Se tu tem cabelo elástico, ele vai te auxiliar a doar resistência pra esse tipo de cabelo, vai auxiliar no controle de alta porosidade, mega amo, mega recomendo. Se tu tá com teu cabelo bem ressecado, bem danificado e um pós-química, com certeza é uma excelente opção e com certeza um favorito aí de 2020. Outro óleo que eu venho trazer pra vocês e que eu amei utilizar no meu cabelo esse ano de 2020 é o Dark Oil da Sebastia, né, gente? O meu tá acabando, preciso providenciar outro porque eu utilizei muito no meu pós-mechas. É um óleo que eu também recomendo pra cabelos bem ressecados e danificados e que precisa de um tratamento mais profundo. Se tu tem um cabelo mais fino ou um cabelo mais oleoso, extremamente oleoso, que pesa com facilidade, provavelmente teu cabelo vai pesar com esse óleo, tá? Porque ele é realmente um óleo potente e profundo pra cabelos bem ressecados e danificados. Ele é proibido, low e no pull, não tem parabéns na composição, tem um excelente rendimento, traz um tratamento incrível pros nossos cabelos e com certeza um favorito aí de 2020. E outro que eu também utilizei, venho utilizando, venho amando, esse aqui acho que é o melhor óleo que eu utilizei no meu cabelo esse ano, que é o óleo da linha Elixir Ultime da Kerastase, gente. Falavam super bem desse óleo, todo mundo falava maravilhas, eu sempre tive curiosidade de testar e nessa Black Friday finalmente tive a oportunidade e ele é simplesmente incrível. Também é um óleo mais denso, mais pesado, né? Como vocês podem perceber, são os meus tipos de óleos preferidos, esses óleos mais concentrados pra cabelo realmente mais ressecado e danificado. É um óleo que também pode pesar cabelos mais finos, mas se tu tem um cabelo bem grosso como o meu, um cabelo mais ressecado, mais danificado, com certeza tu vai amar o resultado. Ele traz um resultado incrível. Embora ele tenha essa textura mais densa e grossa, é um óleo que é absorvido rapidamente pelos nossos cabelos, traz um resultado de tratamento, controle de volume, controle de frizz, um embelezamento impecável aos fios. É liberado pra técnica de low pool, não tem parabéns na composição e com certeza um favorito da vida, né? É favorito de 2020, porque ele realmente traz um resultado superior aí aos nossos cabelos. No quesito livings, um que é favorito, que eu venho trazer pra vocês, que eu também utilizei muito no meu pós-química e que eu recomendo principalmente pra esse tipo de cabelo, cabelo ressecado, cabelo elástico, cabelo extremamente poroso e que vai trazer um excelente resultado, é o fluido, né? Apertem os cintos, a ponta dupla sumiu da Lola Cosmetics. O único defeito desse produto é o cheiro, que é tenebroso, é extremamente forte, então se não tem problema com o cheiro, provavelmente tu não vai gostar. Mas o resultado, gente, o tratamento, a composição que esse produto tem é incrível, é excepcional e eu com certeza super recomendo pra cabelos extremamente fragilizados, fininhos, quebradiços, porosos, elásticos e que quer um tratamento pra combater o surgimento de pontas duplas no cabelo. Ele funciona maravilhosamente bem. É liberado low e no pool, não tem parabéns na composição, tem um excelente rendimento, já que ele é extremamente concentrado, tu precisa utilizar pouca quantidade, senão teu cabelo vai ficar mais encebado, né? Com aspecto sujo. Então é um produto que tu utiliza pouquinha quantidade, já vai conseguir trazer um excelente resultado de tratamento aí pros teus cabelos. com certeza amo, com certeza um favorito aí de 2020. Outro living que eu utilizei esse ano no meu cabelo e que eu utilizo há vários anos, né, gente? É o único ano da Revlon. Meu, perdi a tampinha, né? Eu sempre perco a tampa dos meus produtos. E ele é um living muito bom. Confesso que eu já amei mais ele, que ele já trouxe mais resultado pros meus fios. Agora eu utilizo porque ele, né, deixa o cabelo macio, deixa o cabelo sedoso, ajuda na escovação dos fios sem deixar o nosso cabelo pesado. Ainda assim é um living que eu amo, que eu pretendo continuar utilizando, porque dos livings mais caros, esse aqui é o que mais entra em promoção, é o que tu mais consegue encontrar por um preço muito bom e que tem um excelente rendimento. É liberado pra técnica de low pull, não tem parabéns na composição, simplesmente fantástico. pra quem quer um living mais leve, que controle volume, que controle frizz e que não atrapalhe o resultado do tratamento que tu aplicou antes no teu cabelo. Porque eu sinto que ele não compromete, né, o resultado do tratamento que tu aplica. Ele se torna mais neutro no teu cabelo, trazendo realmente mais um resultado aí pra finalizar realmente os teus cabelos. É favorito de 2020, é favorito da vida, tanto que eu não paro, né, não consigo viver sem. E finalizando os livings favoritos de 2020, eu venho trazer dois, que eu venho utilizando recentemente no cabelo, mas não tem no Brasil. Melhores que eu já utilizei com toda certeza. E venho trazer então o living da linha Liss Unlimited da L'Oreal. Ele é proibido, tá? Tanto low quanto no pull. Não tem parabéns na composição, quem tem alergia pode utilizar tranquilamente. É um living mais oleoso e que deixa o cabelo uma seda, tá? Esse aqui deixa o meu cabelo extremamente sedoso, macio, facilita a escovação, deixa o cabelo extremamente incrível, gente. Fica um cabelo polido. Tem um excelente rendimento, porque ele desliza bem, ele espalha bem, é bem condicionante. Tu aplica no cabelo, ele já vai ficando molinho, soltinho, com um toque gostoso de sentir. E depois que tu vem com a utilização do teu secador, da escova rotativa, da chapinha, tu vai sentir um resultado de mais maciez e sedosidade ainda. Então é um favorito de 2020. Com certeza eu venho amando utilizar o meu cabelo e traz um excelente resultado. Sinto que ele não pesa o cabelo com facilidade, tá? Pelo menos o meu cabelo, ele não pesa com facilidade. Eu até consigo aplicar um pouquinho mais de quantidade, sem deixar os fios pesados, muito pelo contrário. Consegue trazer mais embelezamento e tratamento ainda aos cabelos. E outro que eu amo, né, que é favorito de 2020, que já é amor da vida e que eu pretendo continuar utilizando aí por muitos anos, é o leave-in da linha Nectathermic da Kerastase. Gente, o que que é esse leave-in? O que que é o resultado que esse leave-in traz pro cabelo? É um leave-in bem nutritivo e que realmente traz um resultado de tratamento pros cabelos. Foi o leave-in mais tratamentoso que eu já utilizei no meu cabelo em toda a minha vida. Também é proibido pra técnica de low e no-poo, não tem parabéns na composição. E sinto que esse aqui é mais pesado do que o Lease Unlimited, tá? Esse aqui eu tenho que utilizar com mais cuidado pra não trazer um resultado de cabelo, né, bem encebado, de cabelo grudento. Mas, gente, se tu consegue utilizar na quantidade ideal pros teus fios, tu vai ter um cabelo tratado, um cabelo extremamente embelezado, com controle de volume, controle de frizz, como poucos leave-in já conseguiram trazer o meu cabelo. Com certeza amo, com certeza recomendo, com certeza um favoritaço aí do ano de 2020. E agora sim, finalizando, né, os nossos finalizadores favoritos de 2020, eu venho trazer um que é amor, que eu amo, que traz um resultado incrível, quando eu tiver oportunidade de novo, eu com certeza quero ter novamente pra utilizar no meu cabelo, que é o Protection Hair da Stronda Cosmetics, tá? Ele é um fluido voltado pra escovação dos fios, e que deixa o cabelo simplesmente deslumbrante. É liberado pra técnica de low pull, tem ativos hidratantes, nutritivos e reconstrutores, eu sinto um resultado de reparação no meu cabelo à medida que eu vou aplicando mais frequentemente, e com certeza é um dos melhores produtos pra escova que eu já utilizei no meu cabelo. Ele deixa o cabelo, gente, maravilhoso, fica um cabelo bem alinhado, docela bastante as cutículas dos fios, doa um brilho espelhado ao cabelo, faz com que a escova dure com certeza mais tempo, além de trazer um resultado, né, simplesmente espetacular, gente, além de embelezador, também traz um tratamento incrível aos cabelos, com certeza um favorito de 2020, um favorito da vida, e que eu com certeza super recomendo. E é isso, né, gente, esse é o vídeo de hoje, esses foram os meus olhos e finalizadores favoritaços aí de 2020, aqueles que eu mais amei utilizar no meu cabelo. Obviamente, né, tem outros produtos que eu utilizei, que eu gostei também de utilizar nos meus fios, mas esses são os favoritões aí, aqueles maravilhosos, que eu com certeza amo, que eu com certeza quero continuar utilizando no meu cabelo. Mas e vocês, né, comentem aqui pra mim quais os melhores olhos e finalizadores vocês utilizaram no cabelo de vocês esse ano de 2020, vai que é algum que eu tenho aqui e que eu não trouxe nesse top de hoje, né, que não quer dizer que eu não gosto, quer dizer que não é um favorito de 2020. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, com certeza podem botar perguntas aqui nos comentários, sempre que eu posso eu tenho o maior prazer em responder todo mundo. Se tu gostou do vídeo, mais uma vez, não esqueça de sair, se antes avaliado, só aquele zóio em amaroto que isso ajuda demais a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal. Super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.